e já estamos nós aqui comentando sobre a hora do terror esse comercial específico foi perfeito eu mesmo na época fiquei com muito medo de assistir essas histórias de terror esse conto terror que cleo criou ficou perfeito vamos comentando cada coisinha que a gente vai ver na frente vamos embora e claro deixa o like e se inscreve no canal e vai comentando aí embaixo que você achou eu já estaria cagado de medo aí já tinha gritado e corrido amarrado já deixa o like e se inscreve no canal era uma vez uma floresta encantada onde viviam seres que conhecemos ou que pensamos conhecer um dia eles se viram presos em um lugar onde seus finais felizes foram roubados o mundo real se você teme ouvir a verdade tape os ouvidos se não o que vive no espelho venha do seu lar de estágio através do do vento e da escuridão eu sem foco fala deixa-me ver o teu semblante esse momento da vassoura eu ainda estou impressionado sabes que mesmo depois de aprisionar neste espelho ainda assim responderia suas perguntas pois o meu amor por ti ainda é mais forte que a crueldade que me fizeste poderei ver teu semblante sempre que me chamar isso me basta mas não é digna de obter qualquer resposta como poderia te responder oh minha rainha estando preso neste mundo onde não temos passado quem dirá futuro maldição tenho que encontrar aquela miserável e acabasse uma vez por todas com sua vida ela tirou o meu grande amor contando toda a verdade a minha mãe eu não queria casar-me com aquele velho cuidar de branca não era o que eu sonhava pra mim mas ela me queria do seu lado e acabou com minha vida fazendo com que minha mãe matasse o meu amado tive que compactuar com a feitiçaria mas todo feitiço tem seu preço e aqui estou irei ao covil das minhas amigas feiticeiras só elas poderão me ajudar a destruí-la minha gente esse tema foi muito bacana reuni todas as bruxas da Disney para contar essa história foi pra lá de perfeito vamos conferir que emoção não vai faltar e a clássica dancinha que a gente não pode perder né eu cortei porque tem muita coreografia e pode dar direita autoral no vídeo mas está aí um pedacinho juda 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 eu abalo cantador o lugar que foram aprisionadas por mim estarei observando seus passos atentamente tentem sair se forem capazes vejam uma bórbora gigante se aproxima só pode ser uma cilada escondam-se não tem como ficar perplexo com essa ideia de entrar a abóbora pelo meio trazendo as outras princesas para poder fazer parte da história eu achei magnífico essa abóbora nasceu para mim para eu estar dentro dela um coração partido é a mais dolorosa das aflições o amor é a magia mais poderosa nos torna doentes assombra nossos sonhos destroem nossos dias o amor já matou mais que qualquer doença esses sim são os verdadeiros contos de terror cortem as cabeças olha olha e aí cabeçuda gostou do país das maravilhas que sono profundo hein achou que tudo era realidade obrigada pela adormecida o encantamento do sono profundo foi bem melhor do que eu imaginava e ainda enganamos esses tolos vamos destruir tudo vamos destruir tudo creio que vieram nos ajudar não é todos os dias que recebemos nossas ilustres princesinhas no covil das bruxas lugar de onde vocês jamais deveriam ter saído afinal só nos tornamos bruxas para nos igualar a vocês e vejo que vieram com esses que chamam de príncipes a esse lugar nojento e sem magia um dois esta não é a primeira vez que nos encontramos por diversas vezes te visitei num sono mais profundo eu fiz parte dos seus pesadelos e agora estou aqui diante de vossa majestade deseja dormir um pouco pensei que seriamos recebidas com festa mas vejo que não ficaram felizes em nos ver e claro que deveriam sabemos que apenas vocês não são suficientes para fazer o sabá teremos que reunir todos os seres mágicos presos neste mundo sinto o cheiro de humanos sempre fui fascinada por eles adoro atraí-los e depois matá-los assim como fiz com aquele caçador posso sentir o cheiro dos seus pelos daqui coloque a capa antes que você se transforme no que realmente é a terceira lua vermelha está próxima temos que começar logo sabá só assim poderemos voltar ao mundo mágico e o transformaremos no lugar ainda pior sem finais felizes e tomado pelas trevas e escuridão odeio estes lobos desgraçados eles acabaram com a minha vida e você acabou com a sua a culpa é sua sempre escondeu de mim a verdade me fazendo usar essa capa vermelha dizendo que era para me proteger vocês sabiam que o vermelho repele os lobos mas eu quase nunca usava essa capa horrorosa e ela ela deixou que eu matasse o meu grande amor você tirou tudo o que eu amava e pensou que eu não faria o mesmo deixando você matar o seu príncipe a única forma de fazer isso acontecer foi você pensar que ele era o lobo quando na verdade era você é tenho que admitir que a senhora foi bastante esperta vovô principalmente quando colocou aquele outro lobo para me perseguir na floresta negra então o que pretendem o que vieram fazer aqui colocar as crueldades em dia e suas sanguinárias medíocres no fim somos todas iguais e temos um só objetivo sair deste lugar viemos para participar do grandioso sabá das bruxas como todos sabemos o mal não nasce o mal se constrói quando o ser mágico de bom coração comete maldade a alguém do mal torna-se um ser igual ou pior que ele e nisso somos iguais desde o início esta união anunciará um futuro onde o brilho do sol será substituído pelas sombras das trevas misteriosas ea e nesta escça fraco será frio coragem e vontade só os fracos tem medo de matar por aquilo que querem e ver este momento ha 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 como crueldade vamos no terço do retorno dele daguerre em sua grandeza Pré-determinados, pelas mesmas leis do nascimento e natureza de toda existência. Precisamos começar o grandioso Sabá, urgente! O tempo precisa começar a girar! Para isso, precisaremos dos sete objetos mágicos reunidos e o sacrifício de humano que nos levará de volta. Só assim, abriremos o portal para voltarmos para o mundo mágico. Acabaremos com aquele lugar de uma vez por todas! Precisamos encontrar a maçã envenenada, um sapato de cristal, a lâmpada mágica, a varinha das varinhas, o chapéu seletor, o pó mágico e o sapo encantado. O pó mágico e o sapo encantado, eu não sei de onde é. Se vocês sabem, coloca aí embaixo nos comentários. e de uma vez por todas neste lugar asqueroso. Porém, antes de irmos, mataremos todos! Você gosta de cortejar a morte? Então veja agora o que a morte trará para vocês! Brilha, linda flor Teu poder venceu Traz de volta já O que uma vez foi meu O que uma vez foi meu Vocês estão achando como se tudo fosse correr bem Estão esquecendo da ira de Lowry? Ela nos jogou aqui para manter a história que todos conhecem No intuito de fazê-los achar que somos felizes para sempre Se algo der errado, ela fará pior do que já fez Unidas, enganaremos Lowry, caso ela não queira nos levar de volta Só com essa união inesperada entre as bruxas e as princesas Poderíamos acabar com a grandiosa Lowry Esta noite nós adentramos em uma era de escuridão Que alguns chamam de noite de consagração dos poderosos As calhas ficarão vermelhas com o sangue desses Que são culpados demais para se entenderem A partir de agora Começaremos nosso trabalho Roubaremos a felicidade de cada um de vocês Onde sua destruição será nossa vitória Lowry criou essa poderosa maldição Maldição essa que é o tempo O tempo parou E nós estamos presas Sem mais finais felizes Encontremos os objetos mágicos Criaremos novas histórias Com as páginas encharcadas de sangue Dos sofrimentos de cada um de vocês Vamos! Precisamos criar um novo ponto de terror Acabem com tudo e com todos Agora vão! E chegou aquele momento de gritaria, viu? Eu cortei aí porque foi tanto grito que só ouvia grito Não dava pra ouvir mais nada Então vamos lá Nesse momento aí é tanta gente correndo Minha gente é o momento mais dramático do espetáculo Essa correria Eu peço aí só desfilando Os monstros desfilando Pra daqui a pouco tá todo mundo descabelado Tanto correr Eu acho perfeito Vamos ver E comenta aí Pra vocês que assistiram e viram outros dias Comenta aí o que vocês acharam de bacana Essa é a segunda parte do espetáculo O especial nessa história que lhe dará para sempre Nossas ações serão lendárias Nossos nomes serão conhecidos até no tempo em que a terra virá deserto Ou a loucura será governada E a sanidade devorada Como será um lugar governado por loucos Sejam bem-vindos ao grandioso sabão Mergulhem nos mais escuros segredos Sem medo de represálias ou julgamento A cerimônia começa agora Já que não estamos fortes o bastante para usar a magia Temos que usar vossas forças Coloquem em prática o que sabem fazer de melhor Vamos nos preparar para a batalha Eita, é o momento do sabado Descansa, elas vão batalhar com Jennifer Lopes E bater som de cabelo agora E aí, vamos cantar? Vamos lá, só vamos caralquia E tá, tá, e tá, e saque dele da The Floor E roda o braço e a cabeça da The Floor E joga a perna e o cabelo And The Floor, roda ali And The Floor, roda, roda And The Floor Dança, não sei o que, não sei And The Floor Olhem, o tempo gira A grandiosa Louri está chegando Vamos, tragam os objetos mágicos E o humano Daríamos continuidade ao sabado E por que nos lorri? Temos que ter cuidado Nada pode dar errado Coloquem o ser humano na máquina de tortura E derramem seu sangue no caldeirão E tem nada, não sei Não sei Temos que ter cuidado Para o seu deus Não sei Não sei Você tem nada Querido Eu tenho nada Que você tem nada Deu Quem quer Deus Não sei Quem quer Deus Por que me chamaram aqui? Queremos que abra o portal das sombras, para que possamos voltar ao mundo mágico. Por que acham que eu faria isso? Tudo está exatamente como deveria ser. Ninguém conhece suas verdadeiras histórias, que são bastante cruéis. E acho melhor que continuem assim. Fomos destinadas a sermos felizes para sempre. No entanto, estamos nesse lugar vendido, com pessoas que não usam magia. Queremos voltar, e agora mostraremos quem somos de verdade. Dessa vez não existirá o bem e o mal. O mal reinará sobre os mortais e sem magia. Eles conhecerão os verdadeiros contos de terror. Vamos mostrar a esses trouxas quem é que manda. Muito bem. Então me chamaram aqui porque querem voltar ao mundo mágico. Eu resolvi prendê-las neste lugar, porque já não aguentava mais ver tantas discussões. Vocês fingindo e agindo ser como nunca foram. E vocês, como sempre, fracas, se deixando derrotar por essas sonsas. Pensando bem, é um lado positivo nessa história de contos de fadas ridículas. Meu nome nunca foi mencionado. Abrirei o portal das sombras e as mandarei de volta para o mundo mágico. Com sua permissão, minha rainha. Como fará isso? Ó, grandioso rei das sombras e da escuridão. Escute o som da minha voz ecoar em meio aos ventos que a guia até as trevas. E abra o portal das sombras, que nos levará ao mundo mágico, de onde jamais deveríamos ter saído. Nossa, mano, deu certo! Agora sim, tiramos aquelas idiotas de uma vez por todas do nosso caminho. Isso, minhas queridas. Comemorem. Mas lembrem-se que toda magia tem seu preço. E aquelas bruxas patéticas pagaram o preço delas. E vocês pagarão o de vocês! Venham, meus queridos. Juntem-se a mim. Vocês sim, sempre foram e sempre serão os verdadeiros contos de terror. Hoje, eu vim trazer um presente. Um dia feliz. Porque a partir de amanhã, começarei mais uma história. Mais um conto de terror. Começarei definitivamente o meu trabalho. A minha era de escuridão, no qual tempo será o seu pior inimigo. Pois ele não existirá para vocês. Ficarão exatamente do jeito que são hoje. Roubarei a felicidade de cada um de vocês. Onde sua destruição será a minha felicidade e a minha vitória. É, minha gente. Parabéns a Cleo Henry. Parabéns ao Mirabilandia Pá. Era uma vez. Big Space. E não se esquece de se inscrever no canal. E não se esquece de se inscrever no canal.